Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal, olha só Como ter o seu próprio produto e vender na internet Esse é o intuito do vídeo, é assim que eu vou mostrar pra você Algumas duas plataformas aqui, então fica até o finalzinho do vídeo Que eu vou mostrar pra você uma parte bem interessante Onde você pode conseguir produto, afiliar-se, afiliar-se não Conseguir uma licença, conseguir a licença no caso pra ser seu produto E vender como seu e faturar 100% pra você Vamos lá então após a vinheta Bom, você viu que aqui é sem cortes, sem edição mesmo Porque o cara vai errando aí no decorrer do vídeo falando Vai, rola e deixa aí, deixa assim mesmo É sem editar, deixa assim no original Um pouco gripado agora, um pouquinho, mudei a voz um pouco, né pessoal? Não é efeito não, é gripe mesmo Então olha só, vamos lá Vamos lá pra tela já então, aqui claro Deixa eu só pedir pra você se inscrever no canal Clica ali, se inscreve e ative as notificações Se você gosta dos vídeos sobre marketing digital Renda extra, marketing digital Muitos assuntos interessantes aí, tá? Então se inscreveu, agora vamos lá na tela então Eu vou mostrar pra você qual que é esse site Que você vai conseguir ter teu próprio produto Pra você vender com 100% lucros pra ti, tá? Vamos lá Muito bem, muito bem pessoal Já estou aqui no site, tá? O Indigitalworks.com Vou botar esse aqui é o site que está aqui também, tá? Vou estar deixando a descrição pra facilitar Se vocês preferem assim E aqui pessoal, é simples Esse site aqui tem de tudo E além de tudo tem também os produtos aqui O produto PLL de alta qualidade Que você pode se sentir bem Bem em vender para seus clientes Você pode também fazer o que? Aqui você pode acessar esse site aqui Conseguir pegar os PLL pra ti Vender como produto teu Usar como uma isca pra algum produto teu Então você pode fazer muitas coisas aqui Aqui é o site bem interessante Tem muitas coisas aqui Ebooks, programas, vídeos, modelos, gráficos, músicas Com direitos de revenda Com direitos de revenda mestre Muita coisa legal aqui Então é um site bem bacana Que vale a pena compartilhar com vocês aí Porque eu tenho certeza que Talvez pra alguns de vocês Vai ser muito útil E vai conseguir utilizar também E até ganhar, até lucrar também Com esse site aqui, tá? Ebooks com direito de revenda Tá? Com direito de revenda mestre Com direito de marca própria Tudo aqui, né? Então bem interessante Tem programas também, tá? Então aqui, ó Bem interessante, tá? Inclusive vou fazer um videozinho Depois como ter programas aí gratuitos Já que a plataforma fornece Os bônus aqui, ó Tem muito bônus A hospedagem Tá? Aqui, ó Não há necessidade de ir em outro lugar Você encontrar hospedagem na web Para o seu site As melhores Tal, tal, tal Aqui, ó A hospedagem de web Grátis Segura E segura gratuitamente Aí, ó Por isso que eu tô te falando Esse site aqui é bem top, cara Avaliando e vendo agora Tudo que ele pode ter Fornecer aqui, ó Ó, crie capas 3D profissional Para ebook e tal Pode criar aqui Ó, tem demonstrativo aqui Pra você ver como que é Ó, 200 caras Artigos de PLR Cara, é muito top site aqui Vai ter Vou ter bastante conteúdo Pra vídeo aqui Então olha só Bônus aqui, tá? Beleza Os recursos Novos PLR Programa de filiado Tal, tal, tal Então olha aqui A gente vai fazer aqui O seguinte, ó Vem, vamos ouvir direto Aqui, hein E-books grátis, tá? Pode dar uma olhada Nos PLR Novidades que tem aí também Vamos clicar aqui Então, pessoal Olha aqui, ó Vários e-books, tá? Que são grátis E já estão disponíveis Aqui pra você Dar uma olhada aqui, ó Como realizar Em uma fração de tempo Tá? Entrevistas com especialistas Para tráfico extra Mentalidade guerreiro Insone Kit de inicialização Negócio na internet avançado Como criar seu próprio Produto físico de vídeo Aí que bacana Até ensina aqui, ó Vários e-books aqui Então, pessoal Aqui, ó Que é bem legal E, cara Tá gratuito aí Então Aproveite, tá? Porque tem muito aqui Como iniciar um blog Com fins lucrativos Blogs pagam bastante Tem muitas pessoas Que vivem Somente de receitas De materiais Que são publicados Em blog Isso que é um material Bem interessante Tá? Então tem Olha, tem muita coisa Que lista de verificação Monetização Instagram Impulso de marketing Mídia social Adequação para estar E tal Tem, cara Tem bastante coisa Aqui Tô rolando aqui Tem muita coisa legal Aqui no site Como você pode ter visto Aqui, tá? E o melhor Tudo grátis, né? Então aqui Você pode também Tá clicando aqui Abaixo 200 gratuito Produtos gratuitos Acessar produtos Tá? Vamos ver aqui O bônus Aqui é recursos Digo Novos produtos PLR Só pra dar uma olhada Mas você já viu Mas você já viu Que esse site Aqui é bem top Tá? Olha aí Que legal Empreendedor inteligente Muito bacana Muita coisa interessante Aí, ó Youtube Quem gosta Quem quer crescer Aí no canal Olha aqui, ó Muita coisa Muita coisa legal Aqui, ó Tá? Tem muito PLR bem bacana Aqui, ó E ainda mais grátis Então Amigo Core aí Acessa Tá? Vou estar deixando aqui Pra você Tá ok? Agora Ah, mas eu queria Eu quero o PLR Top Eu quero Top Esses aqui são bons Mas eu quero Tudo completo Porque aqui Esses aqui são gratuitos Mas você vai ter que baixar Mas aí você vai ter que criar Uma página de venda Criar os criativos Não te dar tudo pronto Te dar o ebook Grátis pronto Te dar o ebook Pronto, digo Mas não te dar Toda a estrutura Pronta, né? Mas se você quer Uma estrutura pronta Que é página de venda Que é criativos Que é tudo mais que Tigadinho Mais tigadinho Prontinho Pra só baixar Usar É esse site aqui, ó Esse aqui, ó Aí você vem Nesse site aqui Que eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Tá? Fácil Core lá Acessa Aí você vai ter tudo aqui, ó Aí você tem todos os PLR aqui, ó Em vídeos Em ebook Tudo material pronto Daí aqui é tudo pronto, né? Então aqui você Baixa com página de venda Com criativo Com copy Com tudo prontinho Que é só pegar E colocar pra anunciar Ou divulgar Onde você deseja Onde você quer divulgar Pra vender É só botar pra vender Então tá tudo prontinho E tem uma imensidão de coisa Então assim É bom É muita coisa que tem aqui Então eu vou deixar o link Aqui na descrição Que você desce ali Clica E confere tudo Que tem nesse site Beleza, pessoal? Muito bem, muito bem Espero que você tenha gostado Dessa dica aí Espero que você tenha curtido Se curtiu, claro Deixa um curtir aqui no vídeo Os links, como eu falei Estão aqui na descrição Do vídeo Os links das duas plataformas Pra você conseguir encontrar O produto ideal Pra você começar hoje mesmo A vender como o seu Então Fico por aqui Até o próximo vídeo Te inscreva, tá? Grande abraço Até mais Tchau, tchau 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 Tchau